Este instrumento, que são as tracanholas, estes dois pedacinhos de madeira, conheci aqui no Porto, através de um percussionista, o Tiago Soares, e foi com ele que comecei a dar os primeiros toques neste instrumento, que está muito presente na minha canção tradicional, que lembra muito o som das castanholas, não é? É um instrumento que eu acho incrível, porque tem uma sonoridade e um potencial rítmico maravilhoso e que comecei a incorporar nas minhas vidas, sempre que as toque ao vivo, geralmente arrisco-me com as tracanholas, que têm esta sonoridade muito própria e que performaticamente são sempre muito impressionantes. Enfim, gosto sempre muito. Por exemplo, há um tema galego que eu costumo cantar nos meus concertos, que aprendi aqui com este couro da Fundação Castro Alves, este couro com quem gravamos hoje, que é o Galo. E eu geralmente agora canto contra canholas, que é o... E por aí vai, ou seja, é tipo uma paixão recente, mas é um instrumento que anda sempre no bolso. Agora, há outros, há um meninas, vamos a ouvir, ai que ouvir é coisa boa, eu já vi dançar, ouvir, ai as meninas de Lisboa. Enfim, por aí vai, mas é sempre este ritmozinho, ternário, com uma da saia velhinha. Porque isto tem toda uma técnica bem exigente, não é? Comecei a tocar isto há um ano, portanto, já... Mas há uns especialistas, o Kinetels, o Tiago Soares, já são uns tocadores de tracanholas e zímias que vale a pena ouvir. Mas eu estou no caminho de desenvolver.